da montagem desse elenco e das opções do Vitor Pereira, porque é o seguinte, dá uma olhada. O Corinthians vai ter alguns jogadores que já se recuperaram, se recuperaram de algum tipo de lesão, de algum incômodo e até entraram em campo, como são os casos do Renato Augusto, do Fagner, do Watson e do Lucas Piton. Tem jogador que devem voltar contra o Fluminense, casos do próprio Rafael Ramos e do Raul Gustavos, agora sim liberados pelo Departamento Médico, então devem ser pelo menos opções para o Vitor Pereira. E tem aqueles jogadores que seguem como desfalques certos, casos de Maicon, Júnior Moraes, Paulinho e também o Bruno Mendes. O Bruno Mendes que é um caso especial porque o Bruno Mendes está fora do campeonato, ele não pode ajudar o Corinthians na Copa do Brasil. Mas enfim, é o Corinthians com mais opções até do que se esperava para agora talvez o jogo do ano, o novo jogo do ano, o jogo que pode colocar o Corinthians na grande final da Copa do Brasil. Quero falar sobre o Rafael Ramos. O Rafael Ramos foi julgado hoje no STJD por causa daquela acusação de injúria racial feita. Hoje o Rafael Ramos foi julgado e foi absolvido por unanimidade. Nunca passei por uma situação parecida, então nunca tinha vivenciado ou experienciado algo tão difícil na minha vida, eu acho. Eu tentei sempre, como todos viram, tentei sempre deixar de lado, dar o meu melhor dentro do campo, ser a mesma pessoa que sempre fui, dar o melhor de mim às pessoas e o melhor de mim também dentro do campo. E então sinto-me muito aliviado por ter tirado este peso de cima de mim neste momento, porque não foram semanas nada fáceis, meses, que isso foi o que trouxe mais difícil. Foi muito tempo, eu acho que a Lua prolongou-se muito tempo, este caso infelizmente. Mas graças a Deus correu tudo bem e neste momento fui absolvido por essa parte desportiva agora. Bom, Michele, com o Rafael Ramos agora mais tranquilo, vamos falar do time que vai jogar contra o Fluminense. Vou pedir para o Fili colocar uma telinha aqui do meu lado para a gente falar...